Tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBio45. Galera, vocês tem visto aí que eu tenho trazido vários hacks pra vocês e pode ter certeza que vai vir muitas novidades por aí, tá bom? No momento, infelizmente, ainda eu continuo sem PC, usando um PC emprestado, tá bom? Mas isso não me deixa de trazer pra vocês, sempre tá trazendo novidades pra vocês e vai continuar, tá bom, galera? Então eu peço desculpas pra aquelas pessoas que me pedem algum tipo de hack, eu não posso, no momento, estar exercendo esse hack pra vocês. Eu não posso estar fazendo pra vocês agora, mas em breve, quando eu tiver um novo PC, vou estar fazendo, tá bom? Então é isso aí e logo tá pronto aí o hack do Parasite V2, tá bom? Valeu, galera! E hoje vai ter mais novidade. E hoje vai ter mais novidade. E hoje vai ter mais novidade. E hoje vai ter mais novidade.